Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, vai ser um vídeo mais curto. Eu estou chamando esses vídeos de short review. Há muito tempo que as pessoas sugerem, por vários motivos, que eu faça vídeos de tempo, de duração menor. Eu sempre relutei um pouco, eu sempre respondi a essas sugestões, que é o meu jeito, que é assim que eu prefiro, que eu acho importante dizer as histórias, contar aquelas histórias, as histórias e a história da marca, do blend, do blender, o que quer que seja. Mas agora eu estou achando que chegou a hora, eu estou vendo necessidade de fazer reviews mais curtos. E eu vou explicar por quê. Porque se eu, num vídeo mais curto, eu posso fazer o review de um charuto, de uma determinada marca, que eu já fiz um review longo de um outro blend. Nesse review mais longo, eu contei a história da marca, que não faz sentido ser recontada quando eu estiver fumando um outro charuto, um outro blend dessa mesma marca. Então, eu acho que chegou o momento de explorar esses vídeos mais curtos, para poder continuar falando de blends, de mais de um blend de uma certa marca, dessa ou daquela marca. Também uma outra, um outro dado, uma outra sugestão que eu já recebi várias vezes também, de várias pessoas, que é encaixar nos vídeos alguma informação sobre notícias, essas novidades que estão chegando no mercado aqui americano de charutos. Ou então, a notícias tipo, a empresa tal fechou, ou a empresa tal está lançando um blend, tem um projeto assim, um projeto assado. E também uma coisa que pedem muito é para eu mostrar alguma coisa que eu comprei, algum acessório, algum artigo relacionado a charuto, ou até mesmo charuto diferente, que eu não vou fazer review e compartilhar isso com vocês. Então, eu acho que num vídeo review mais curto, sem aquelas histórias e histórias, eu posso encaixar essas novidades. Falar de acessórios, às vezes, falar de alguma outra coisa relacionada a charuto. Então, eu espero que vocês comentem nesse vídeo, compartilhem comigo se vocês acham que vale a pena esse tipo de formato. se não, se está indo muito contra a ideia original do vídeo, do canal, do tipo de vídeo que eu faço normalmente. Mas eu acho que chegou a hora de achar o ponto certo aí desses vídeos mais curtos para poder falar de vários charutos da mesma marca. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não estou abrindo mão dos vídeos longos e informando para vocês que eu só vou fazer vídeos curtos. Não é isso, eu estou incorporando ou colocando lado a lado dos vídeos longos vídeos mais curtos quando houver necessidade. Então, vamos lá, vamos, de fato, começar o vídeo curto, senão ele vai ficar muito longo. O charuto que eu escolhi hoje para ser o nosso charuto de estreia é de uma marca que eu já... da Gurka. Eu já passei exatamente por esse processo. Esse aqui é o charuto, o Blend San Miguel em touro. Ele tem seis índices por 54. Ele é um puro nicaraguense. O binder, o wrapper dele, é um wrapper Shade Ground Corojo 99 da Nicarágua. Ele tem fillers e binder da Nicarágua. No caso do binder, tem uma particularidade. Ele é um binder duplo. Ele leva duas folhas. Ele foi lançado em setembro de 2020 e ele é o ponto que marca a guinada da Gurka, segundo a própria empresa, em direção à qualidade. E coincide com a época em que o então presidente da empresa foi afastado por cometer, por fazer comentários inapropriados em mídia social. O Covinente afastou e, ao mesmo tempo que ele foi afastado, eles relançaram esse San Miguel, que já era um charuto mais antigo, com uma nova versão usando fumos da H-Nor Salivo, que é esse aqui. Então, aí uma outra mudança evidente, quando do lançamento do San Miguel, foi que a Gurka não fez aquele lançamento com aquele preço, colocando o preço desse blend lá nas alturas, com valores estratosféricos, e oferecendo ele ao mercado com descontos improváveis. Aquele jogo de fazer a gente acreditar que o charuto é magnífico, mas nós estamos tendo a raríssima oportunidade de comprá-lo por um preço normal. Esse aqui está no mercado com um preço normal de um charuto que leva fumos da H-Nor Salivo. A gente sabe que a H-Nor Salivo não é uma produtora de fumos de baixa qualidade. Então, ele está em um preço ok, não tem nenhum tipo de grandes promoções, nada que fuja aí, que se pareça com o que a Gurka fazia até então. Ele tem um pigtail, mas eu vou ignorar que ele fica puxando o pigtail, não é muito a minha história, eu prefiro usar um cortador. E vamos lá. Deixa eu ver se tem. Um fluxo ótimo. E super doce, muito, muito doce, bem agradável. E por ser fumo a H-Nor Salivo, eu estou esperando um charuto full body, médio para full, talvez tenha até um pouco de strength. Vamos ver o que ele vai nos oferecer em termos disso, e se realmente é uma mudança em direção à qualidade. Tomara que seja. em termos de promoção, em termos de lançamento, eles foram bem, a Gurka foi bem menos pretenciosa. A palavra é essa. Desculpe aí os amantes do charuto Gurka, mas esse é o meu ponto de vista. Está bem aceso. Esqueci de falar sobre a band. É uma band muito bem feita, em termos de embalagem e de band, de design gráfico. A Gurka sempre mostrou excelência nesse ponto. A gente pode não gostar do estilo, mas é muito bem feita. Tem aqui uma imagem de um santo, com asas e tudo mais. É só Miguel, vou colocar a foto aqui. Vocês podem ver um brasão, aqui uma flor de lis. Muito pequeno. Belo, uma bela band, sem dúvida nenhuma. O wrapper é um wrapper. É bem um shade ground, mas não é conérica. Um marrom claro. Super fina, com pouquíssimos veios e bem oleosa, bem sedosa. Pouquíssimos veios aparentes. Um belo charuto. Sem dúvida nenhuma, um belo charuto. No primeiro pafo, o que me chamou a atenção foi a cremosidade, a oleosidade. Quase de castanhas. Agora eu fiz o retro rail, bastante pimenta no retro rail. E terra também. Terra, vou chamar de castanha, uma oleosidade de castanha. E agora, no final, um café amargo no finish. Depois do finish, um café amargo. A terra virou um café amargo. Um draw quase aberto. Tem que tomar muito cuidado para puxar. Ele está... Eu achei que estava bom, não, ele está... Ele passou um pouco, ele está um pouco aberto. E agora está doce, está ficando doce agora. Está surgindo uma doçura legal. Bom, parece ser um charuto complexo. Vamos fumá-lo e ver o que acontece daqui a uns 10 minutos e nos terços que vem pela frente. Até já. Estou fumando há 20 minutos, mais ou menos. Não há 20, não. 15 minutos, mais ou menos. E o fluxo dele fechou, vamos dizer, um pouco. Então foi só no início. Agora parece que ele acomodou melhor e está bem mais agradável. A puxada está mais agradável. Em termos de sabor, ele ficou muito, muito apimentado no finish. nos primeiros 5 minutos, 10 minutos. Agora essa pimenta acalmou e a cremosidade predomina. Junto com aquele sabor de castanhas. Nada muito intenso, não está sendo um charuto de full body. É um charuto bem de medium body. E essa pimenta também abaixou bem, o que me agradou bastante. E no final, aquele sabor de café. Então não é um charuto que nesse ponto está atendendo aquelas expectativas que eu tinha de ser um super full body. E tem uma bela complexidade. O sumo da ganossa, essa pimenta, a certa intensidade da pimenta é uma característica da ganossa. Fluxo impecável. E os sabores mudaram um pouco. Foi uma transição de fato agora. Continua a pimenta, ela fica do finish para frente. Às vezes ela vai até a hora que eu vou dar o palfe seguinte. Mas não é forte. É um tempero muito bem-vindo numa intensidade que me agrada muito. Agora aquele sabor de castanha ele se transformou num sabor de couro bem intenso que domina o draw completamente. Mas vem também acompanhado de um sabor meio floral. Às vezes eu acho que é floral, mas para vegetal. Não é igual a um que eu falei recentemente. acho que isso foi no vídeo anterior ou no outro antes que era do hop da cerveja. Não é floral nesse sentido. É um floral mesmo de vegetal, talvez mais verde. A verde que eu quero, não um fumo verde, não é isso. É um sabor de folhas verdes. É diferente do fumo não maturado. Mas às vezes eu acho que é esse vegetal e às vezes eu sinto uma coisa mais de fermento, do yeast, que vem daquela, se pôr um exemplo clássico, é das cervejas belgas, daquelas cervejas principalmente as mais claras da Bélgica. Então, se tornou essa complexidade bem legal. E no finish, junto com a pimenta que eu mencionei, continua aquele café meio amargo. Então, ele está de uma complexidade digna dos fomos H-Norce. para colocar nos vídeos aquela sugestão que me fazem muito de novidades, de acessórios ou de charutos, eu escolhi falar desse charuto aqui. É uma caixa que eu comprei um tempo atrás do Ave Maria Reconquista. E é um charuto ok, não é um grande charuto, não é uma caixa de colecionador, não tem nada de excepcional no charuto, é um bom charuto, mas o que eu acho legal é a caixa em si. Vocês podem ver aqui, ela é uma caixa que tem apenas três charutos e cada um desses charutos vem dentro de uma outra caixa. E aqui, foi pedaços de folhas de tabaco. Vem em volta do, circundando, né, as três caixas. Eu vou tirar uma aqui que eu vou mostrar para vocês como que é. A gente tem as outras duas separadas aqui, uma da outra. E a caixa, ela é muito curiosa que a gente abre, ela tem ela lacrada aqui, eu já rompi o lacre, né? À medida que a gente vai abrindo o charuto vai levantando, vejam só. Tem um como fosse uma alavanca, essa parte de madeira aqui, um pequeno toquinho, né, colado perpendicularmente a essa tampa e que projeta o charuto para cima, facilitando a retirada do charuto aqui de dentro. Eu acho uma... Eu fiquei encantado quando eu vi, fiquei maravilhado quando eu vi essa caixa, eu falei, eu vou comprá-la e voltê-la comigo. Eu já fumei esse charuto Reconquista, é um charuto bem bacana, um charuto full body e tudo mais, um E.J. Fernandes, né? E sempre me agradou muito e essa caixa eu fiz questão de tela. Eu disse que o fluxo dele tinha se tornado mais agradável e eu esqueci de mencionar a linha de queima. o tempo inteiro uma linha de queima perfeita, uma construção legal. Infelizmente, a band, a colocação da band não acompanhou essa qualidade da performance e nem dos fumos empregados nesse blend. A band descolou uma porção significativa do wrapper. Vocês podem ver na foto aí. Não atrapalhou em nada a fumada, não tem nenhum vazamento. A única coisa que eu notei é que o binder ele inchou um pouco ali, tem um inchaço naquela área. Eu estou começando a queimar essa região sem wrapper agora e parece que não vai acontecer nada, o wrapper nem está descolando, acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Os sabores mudaram um pouco, continua ainda com aquele couro predominando, mas ele perde já no início do draw para a pimenta. A pimenta tinha se tornado até então um pouco mais próxima da sensação de canela, até com sabor de canela, aquela ardência na língua. No último draw, esse que eu fiz aqui na câmera, eu senti uma intensidade muito grande de pimenta. Eu nem fiz o retro-rail. Vou até fazer aqui para ver se está bem marcado assim mesmo. É, bem forte a pimenta. Não chega a ser desagradável como estava acontecendo antes, mas está bem mais intensa e está meio que escondendo os outros sabores. Aquele floral eu não estou sentindo mais, a oleosidade diminuiu quase que definitivamente e aquela doçura que eu senti no início eu não senti de novo em nenhum outro draw que eu dei nesse charuto. Bom, certamente ele é um charuto que é um passo adiante em termos de qualidade dos outros charutos da Gurkha e o que mais me agradou foi eles não usarem aqueles superlativos que eles tanto gostam, tipo excepcional, extraordinário, incomparável com a tradição centenária. Nada disso. eles apenas, no site deles eles ainda mantém ali aquele visual, aquelas fotos de um cenário de mesa extremamente sofisticado com bebidas caríssimas e tudo mais, mas eles abaixaram bem o tom da promoção dos charutos. Mantendo qualidade na embalagem, a construção impecável como eu disse e tomara que venham outros blends seguindo essa linha e que eles não voltem atrás na postura puro marketing que eles tiveram até então. Vamos torcer para que isso se torne uma constante e a gente tenha bons charutos vindo da Gurkha com essas associações com produtores de tabaco como a H-Nossa, a qualidade da H-Nossa ou até melhor se possível. Bom, eu quero pedir para terminar que vocês comentem, digam se acharam legal esse tipo de vídeo. Ele ficou um pouco maior porque houve uma introdução um pouco grande aqui no final também, eu estou me estendendo com esse pedido, mas me digam aí se vocês acharam que está num tom legal, se ficou um vídeo muito apressado ou se não mudou muita coisa, continua ainda um vídeo arrastado como algumas pessoas dizem. Mas, como eu quero repetir, eu não estou substituindo os vídeos tradicionais pelos vídeos curtos. Eu só vou, eu entendi que vão existir blends que vão exigir um vídeo mais curto porque as histórias da marca já foram contadas. Tá ok? comentem por favor, deixem sua opinião. Então, até o próximo vídeo, até lá, fumem bem. Tchau.